Música Há vários dias que eu tive informações a respeito desse desmanche dessa moto E um dono de oficina tinha pegado e ranchado a moto E estava vendendo as peças e tinha botado o motor em cima do chassi de outra moto E a população me ligou, informou a gente, que a gente não trabalha, sim, a população nos ajudar Agradecemos muito isso, a boa vantagem E hoje tivemos esse de dar o bote em cima das peças, desses dois elementos, dos três elementos aí Os dois que puxaram a moto e o dono da oficina que estava revendendo as peças Eu fumo uma taxa, me dá quase uma corrida ali com a taxa que você cobra, só 20 reais Eu fumo lá, vi uma coisa com ele, ele passava os quilômetros tudo pulando com moto e tudo aí com nós Cheguei lá e falei assim, aí ele parou lá, aí você pode ir para ele pegar um dia, para ele pagar Ele, não, tem que dar o dinheiro agora, senão eu mato vocês Aí eu peguei e me fumo, aí eu falei um assalto para ele Detalhe, a moto que estava sendo esquentada, que está com um motor dessa daqui, está na casa do menor ali Nós encontramos ela na casa do menor Quando nós fomos fazer a moto para poder armar o bote, eles pegaram a moto e jogaram dentro do grotão O procedimento agora vai ser entregue para o pessoal da polícia civil E vai ser, acho que vai ser feita a investigação a respeito deles aí Como já foi descoberto agora que tem um que está na condicional, que é o Lourinca mais velho Que deu trabalho para a gente A Força Tática do Sexto está atuando Está trabalhando, tirando esses elementos maíros da rua E aí E aí E aí E aí E aí